Estamos a começar, estamos no início da nossa viagem de teste para a viagem à Guiné. Estamos no Castelo Porto de Mós e as viaturas estão alinhadas, prontas para a partida, para um dia de passeio, antes da grande viagem. Então, temos aqui o belo Castelo Porto de Mós, que é espetacular. O sol está um bocadinho nublado, mas não faz mal. Está aqui o Presidente da Câmara de Porto de Mós, que nos vem dar aqui um apoio moral. Psicológico. E temos aqui os carros, as belas viaturas que vão ser levadas e entregues na Guiné. Este ainda não começou, mas está aqui a ser a ambulância. Houve mais carros, mas não faltam mais. Ainda faltam carros. Estamos prontos para começar.